Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pra essa semana aí, movimentadona de vídeos todos os dias Pois é gente, me comprometi com vocês a gravar vídeo todos os dias nessa semana E eu vou cumprir, nem que os vídeos saiam de madrugada como aconteceu ontem Mas vai ter vídeo a semana inteira, até eu vou, acho que eu vou estender até domingo Já que os vídeos estão indo muito encavalados assim, tipo de madrugada Então talvez tenha vídeo até domingo, se não a certeza que é até sábado, tá? Mas então hoje eu vim responder uma tag pra vocês, fazia muito tempo que eu não respondia a tag E eu tava com saudade, aí que eu peguei o meu caderninho Que eu tinha algumas anotações do blog, coisas pra gravar, tags que eu tinha aqui em mente pra gravar E eu achei uma tag legal que me interessou, e aí eu resolvi gravar ela pra vocês Até que se chama, eu me lembro o que? Três pontinhos Então são quantas perguntinhas? São 20 perguntinhas, eu vou responder bem rapidinho pra esse vídeo não ficar longo Então bora começar A primeira perguntinha é Você se lembra em que hospital nasceu? Não Não me lembro Tem isso na minha certidão de nascimento, mas eu não me recordo Eu acho que foi na Santa Casa, lá de São Paulo Eu acho, mas eu não tenho certeza Dois Qual a lembrança inesquecível que você tem da sua infância? Acho que a lembrança inesquecível que eu tenho da minha infância é quando eu fui pra uma ilha particular em Angra dos Reis Minha mãe, ela trabalhava com um evento, né? E nessa época ela ainda não tinha o evento dela, o buffet próprio dela Ela trabalhava em um buffet E aí ia ter uma festa pra ser feita em uma ilha particular, lá em Angra dos Reis E a pessoa, né? Que contratou lá o buffet pra ir Deixou eu, minha mãe e meu pai ir uma semana antes pra gente poder aproveitar lá E aí a gente foi, a casa era tipo enorme, era uma mansão, assim, numa ilha particular E você descia, você já tava de frente pra praia A água era muito cristalina É tipo, foi uma coisa que eu lembro até hoje, sabe? Eu lembro de eu dando a volta na ilha com meu pai catando conchinha Então foi maravilhosa aquela viagem É uma lembrança que eu nunca, 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 nunca vou esquecer na minha vida Eu só queria ter ido um pouquinho mais velha pra eu poder aproveitar mais, né gente? Já pensou eu hoje em dia lá em Angra dos Reis Rica, maravilhosa, fina, plena, só que não Mas seria muito legal se tivesse ido mais velha, assim Porque eu teria gravado um vídeo pra vocês, né? Mas tudo bem, tá tudo aqui, ó Na caixolinha Então essa foi minha lembrança inesquecível Pergunta de número 3 Você teve algum namoro no pré, a primeira série? Eu tive do pré até a primeira série, eu acho que não Agora da primeira até a quarta, eu lembro que eu tinha um menininho que eu gostava Acho que o nome dele era Guilherme E eu era tipo, gente, apaixonadíssima por esse menino Só que ele nem me dava bola, sabe? E aí eu ficava correndo atrás dele, aquela coisa de adolescente Adolescente não, na época eu nem era adolescente ainda Aquela coisa besta, de criança, sabe? Eu pegava na mão dele, dava um beijo no rosto E era isso, gente Acho que é Guilherme o nome do meu namoradinho de infância Quatro Qual eram os seus desenhos favoritos quando criança? Cara, um desenho que é favorito meu até hoje é Tom e Jerry Eu amo esse desenho Mas eu gostava muito de Tom e Jerry De Looney Tunes De Piu Piu e Frajola, sabe? Esses desenhos bestas, assim, eu amava Mas Tom e Jerry até hoje, gente É o meu favorito Eu amo demais esse desenho Só acho que eu deveria continuar passando, sabe? Nem sei se passa mais Porque eu nem assisto televisão mais Mas Meu desenho favorito da infância Ever, ever, ever Era esse Ah, Castelo Rá-Tim-Bum também Calma Cultura Castelo Rá-Tim-Bum Pequeno Urso Tinha outro também, gente Que eu não vou lembrar agora Mas, cara Castelo Rá-Tim-Bum Era vida também, mano Nossa, minha infância Pergunta de número 5 O que você queria ser quando pequena? Quando eu era pequena Eu já quis ser várias coisas Eu já quis ser atriz Eu já quis ser veterinária Eu já quis ser cantora Já quis ser várias coisas, gente Só que nenhuma delas deu certo, né? Mas tudo bem Criança frustrada Paz Era isso que eu queria ser quando eu era pequena Seis Qual era o seu maior medo? Acho que meu maior medo Era ficar sem meu pai e minha mãe Esse era meu maior medo Foi meu maior medo E, infelizmente, a vida, né? Nos apresenta caixinhas de surpresa Que nem sempre a gente gosta Mas o meu maior medo sempre foi esse Sete A quem você era mais apegada? Ai, gente Difícil, cara Porque, tipo assim Minha mãe, ela trabalhava num buffet E ela saia muito cedo Quando ela saia Tipo, não que ela saia muito cedo Quando eu acordava Pra ir pra escola Minha mãe tava dormindo E quando minha mãe chegava pro trabalho Eu tava dormindo Então a maior parte do tempo Eu passava com o meu pai Então eu meio que acabei ficando Mais apegada ao meu pai Mas eu sempre amei os dois Por igual Mas na minha infância, assim Eu era apegada mais ao meu pai Oito Você sofreu algum tipo de bullying? Sim Já sofri muito bullying Na escola Porque eu sempre fui magrinha Meio desencorpadinha Então Já fui chamada de oliva palito Ou de alma penada Porque eu era muito branca E tem muita olheira Quando a gente é criança A gente não usa maquiagem Então Já sofri vários tipos de bullying Já fui muito zoada na escola Mas eu nem ligava, sabe? Às vezes eu zoava também O povo que me zoava Eu retrucava, então Mas já sofri bullying sim Nove Qual era a sua brincadeira favorita? Minha brincadeira favorita Era pega-pega, cara Pega-pega e esconde-esconde Tipo Contar um segredo aqui pra vocês Até hoje Se eu tô no meio de alguma criançada Eu sempre quero brincar disso Porque, né, gente Era legal, não era não? Pique-esconde Se salvava todo mundo lá assim Pá! Tá salvo Porque eu não lembro a palavra agora Mas tá todo mundo salvo Era da hora Dez E na sua pré-adolescência Brincadeira favorita? Nossa, cara Minha pré-adolescência Acho que ainda era pega-pega e esconde-esconde Ai, eu lembro que Minhas amigas de infância ali A Dani A Daiane A gente ficava muito Nossas mães ficavam no bar Conversando E tinha um banco assim do lado Que tinha um Umas partes assim Vão Que tinha uns degrais E aí eu lembro que a gente ficava lá E saindo coreografia Saindo passos Depois a gente chamava a nossa mãe Pra Nossas mães pra assistir Então era bem divertido A gente fazia muito isso, cara Saudades pra caramba Dessa época Onze Qual idade você começou a se preocupar com o seu corpo? Ah, cara Eu acho que na pré-adolescência, né Que a gente começa a ficar mais mocinha A gente quer se arrumar mais A gente quer se maquiar Então acho que nessa época Foi a época que eu mais comecei a me preocupar Assim com o meu corpo Até porque eu sofria muito bullying Por ser muito magrinha Então Eu ficava muito chateada E eu perguntava pra minha mãe Mãe, quando meu peitinho vai crescer Quando minha bundinha vai crescer Só que eu sempre fui muito magrinha, né Hoje em dia eu já não ligo mais pra isso Não ligo tanto pra isso Não vou falar que eu não ligo mais nada Porque às vezes eu ainda fico meio assim Mas hoje eu aceito mais o meu corpo Mais quando eu comecei a me preocupar Assim Mesmo com o meu corpo Foi na pré-adolescência Doze E com o seu estilo Cara, eu já não tive muitos estilos Eu já fui meio emo Meio não Eu já fui muito emo Daquelas que tinha uma franja assim Que você não via metade do meu rosto Isso aqui, olha É só o cabelo Eu não tinha uma franja Então o que eu ia fazer? Eu jogava metade do meu cabelo de cá pra cá Então, gente Sério Era bizarro Bizarro Qualquer hora eu vou fazer um vídeo Imagens da infância Pra vocês verem Puta que pariu, meu Que negócio zoado Sério Se eu me encontrasse hoje em dia na rua Eu ia dar uma bica na minha cara Porque eu era muito zoado Tipo, muito zoado Mas já fui emo Já fui meio patricinha Já fui de tudo Mas eu acho que comecei a me preocupar Mais assim com o estilo Sempre na pré-adolescência, né gente? A gente começa a crescer Aí a gente quer ver as outras pessoas A gente quer mudar A gente quer andar igual Então foi na minha pré-adolescência Treze Com quantos anos foi a sua primeira paixão? Ah, eu acho que de uns 14 pra 15 anos Foi minha primeira paixãozinha assim De tipo, platônica De eu sofrer e sofrer Nossa, que sofrência Cara, sério Foi sofrência total Minha pré-adolescência Que eu vivia apaixonada com os menininhos Então era triste De verdade Era muito triste Mas sonhei entre 14 e 15 anos 14 Você gostaria de voltar ao passado E consertar algo? Hum Interessante essa pergunta, hein? Deixa eu pensar Ah, eu acho que a única coisa Que eu gostaria de mudar Assim É ser um pouco mais próxima Dos meus pais Acho que essa seria A única coisa Que eu voltaria no tempo Pra mudar, sabe? O resto Eu acho que O que tem que acontecer Tem que acontecer Porque às vezes A gente não entende o momento Mas lá na frente A gente entende Que ou aquilo era uma lição Pra gente aprender E não fazer mais Ou a gente tira Algum aprendizado daquilo Então a única coisa Que eu voltaria no tempo Pra mudar É isso 15 Quais eram suas melhores amizades? Cara Minhas melhores amizades São até hoje Que era Lia Eliane Que mais? Larissa Lari Um beijo Sua linda Hoje ela mora lá nos States Com a mons dela Mas a gente zoava muito Cara Muito, muito, muito Assim Era muito legal Saudade demais Dessa época Juro Demais Queria voltar no tempo Só pra reviver tudo isso de novo 16 Quais eram seus apelidos? Meus apelidos Sempre foi Nath Eu sempre fui muito sem graça De apelido assim Sabe? Sempre Meu nome é Nath Então tipo A galera me chamava de Nath Diná Magrelinha Acho que essas Eram os meus apelidos Assim Eu nunca tive um apelido Muito, muito legal Assim Que eu falasse Cara Eu adoro esse apelido Sempre foi tipo Nath Abreviação do meu nome Sabe? Meio sem graça 17 Você tem algo De quando era criança? Puts, cara Deixa eu me lembrar Tenho Vou pegar Peraí Eu tenho esse ursinho aqui Olha Ele tá todo sujinho Já é um ursinho Que vem com um livrinho Um livrinho Amigos Mimosos O ursinho pequeninho E o ursinho da história Justamente esse ursinho Meus cachorros já comeu Aqui ó Eu deixo ele em cima do armário Pra meus cachorros não comerem E esse ursinho aqui Quem me deu foi minha mãe Ela viajava muito Quando ela trabalhava nesse buffet E uma das viagens Quando ela voltou de viagem Eu e meu pai Fomos buscar ela na rodoviária Eu acho que na empresa Não lembro Mas a gente foi buscar ela em algum lugar Ou não Acho que foi no aeroporto A gente foi buscar ela E aí assim que ela entrou no táxi A primeira coisa que ela me deu Foi esse ursinho E eu guardo esse ursinho Até hoje Eu acho que eu tinha uns 10, 9 anos Quando eu ganhei esse ursinho E eu sou muito apegada a ele E eu quero guardar ele forever Pra me dar pro meu filho Assim muito fofo Olha sua vovó Que Deus Tá aqui pra sua mãe Então esse é um bichinho Que eu tenho desde pequena Eu tenho vários outros Lá dentro do quarto Que eu não vou pegar agora Mas eu tenho muitos ursinhos De pelúcia também De quando eu era pequena Mas um que eu tenho Muito, muito, muito Muito carinho É esse daqui E um tigrão que eu tenho Do ursinho puff Ah, eu adorava gente Também Voltando naquela pergunta lá Dos desenhos favoritos Eu adorava o ursinho puff também Mas esse daqui é um brinquedinho Que eu tenho de infância Que eu amo demais Dezoito Sente falta de algo Eu sinto falta de Não ter obrigação nenhuma Sabe Tipo a única obrigação Era acordar cedo Pra ver desenho E ir pra escola Tipo isso Acho que é isso Que eu mais sinto falta Assim De eu não ter tanta responsabilidade Na vida Sabe Apesar de ser bom Você ser responsável E tal Porque as pessoas Tem que crescer Mas era tão bom Ser criança Então acho que é isso Que eu sinto falta Dezenove Quais eram suas novelas favoritas? Cara Rebeldes Rebeldes Forever 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 Ah, veio a música Do Cris Brown agora Enfim Rebeldes, cara Forever Porque eu queria muito Ser a Roberta Eu lembro que eu Enfermizava a minha mãe Pra ela deixar eu pintar O cabelo de vermelho E ela não deixava E eu ficava tipo Porra mãe Eu só queria ter o cabelo Igual o dela Sabe Mas eu lembro que eu tinha Açainha Toda prisadinha Assim Era bem legal, cara Minha novela favorita Da infância Era Rebeldes Nem era tanto Da infância Que eu já era mais ou menos Adolescente, né Mas eu gostava também De Cúmplices de um Resgate O primeiro Aquele que tinha Belinda Quem mais? Ah, eu consigo lembrar mais Mas os que eu mais Me marcaram assim Era Cúmplices de um Resgate E Rebeldes E a última perguntinha é Indique alguém Pra responder Eu vou indicar a Tami Minha amiga linda Um beijo Vou indicar também A Aninha Que são as duas amigas Que eu sempre indico Que eu adoro saber Coisinhas dela A gente tem uma amizade Aí pela internet Uma amizade muito forte Que mesmo a distância A gente tem uma conexão Cara, muito legal Então, tô indicando vocês Pra responderem essa tag Mas é isso Meus amores Foi um vídeo bem curtinho Porque eu tava realmente Com saudade De responder tag Pra vocês, né Depois desse tempo Que eu fiquei afastada E falei Ah, cara Vou responder uma tag Que eu quero fazer Algo com temas Diferentes Essa semana Então Eu espero que vocês Tenham gostado Antes de finalizar o vídeo Eu vou pedir pra vocês Passarem no canal Do Vinicius Eu vou deixar o cardzinho Aqui E o perfilzinho dele Vai aparecer no finalzinho Do vídeo É só você clicar lá Que você já vai Direto pro canal dele Ajuda ele aí, galera Ele tá quase chegando A 200 inscritos Ele tem um canal de música Onde ele Grava muitos covers De músicas E também agora Tá gravando Músicas autorais Então dá uma passadinha lá Se vocês gostarem Se inscrevam no canal dele Deixa aquele joinha E tudo que vocês já sabem, né E também Queria indicar novamente A loja da minha amiga Estela Que é a T-Stamps Que é uma loja Maravilhosa Que tem camisetas De várias Com várias estampas Tem do Harry Potter Tem do The One House Tem dos quadrões suicida Tem com frases Tem várias camisetas E moletões Maravilhosos lá Tudo com um precinho Super bacaninha pra vocês Vamos aproveitar agora Que tá entrando frio E bora lá comprar É... Moletom Camiseta Enfim Maior presentear seu namorado Seu pai Seu irmão Seu amigo Enfim Passem lá na loja Pra conferir Vou deixar o link da loja Aqui embaixo Eles também tem página Lá no Facebook Vou deixar os dois links Aqui pra vocês Tá? Que tá muito legal A loja deles E vale a pena vocês conferirem Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem aqui nos comentários Qual que é a lembrança Mais marcante Da sua infância Que você ama 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 Que eu vou adorar Saber da infância De vocês Tá? Se inscrevam aqui no canal Se vocês gostaram Desse vídeo Pra não perder também Os próximos vídeos Que vão vir Aí esta semana Não esquece Gente De ativar O sininho De notificações Tá? Porque o Youtube Ele não manda Os vídeos novos Pra todo mundo Então se você Ativar esse sininho É certeza Que você vai receber A notificação Toda vez que tiver vídeo novo Deixa aquele joinha Se você gostou De saber um pouquinho Mais da minha infância Assim eu posso Gravar mais tags Também Se vocês gostarem De tags Então gostei Vai me ajudar A saber Se vocês gostam Ou não Desse tipo de vídeo E me sigam No Instagram Que é Arroba Nath Fuzinato Vou deixar passando Aqui na tela Pra vocês Tô gravando Várias histórias Lá no Instagram Tô tentando Porque a internet Que não colabora Eu já cansei De falar isso Pra vocês Mas eu preciso Frisar isso Porque minha internet É uma bosta Então Eu mereço Um like Tá? Nível hard Consegui Mas bora lá Que a gente consegue É isso Meus amores Um super beijo Pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau